Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santa Joana Maria da Cruz, a santa do dia, 29 de agosto. Vamos conhecer a história e a oração? Joana nasceu numa aldeia de Cancale, França, em 25 de outubro de 1792. Seu pai era um pescador e morreu no mar quando ela tinha quatro anos. Logo, conheceu a pobreza e começou a trabalhar como empregada num castelo. Sustentava a família enquanto ajudava os idosos abandonados e pobres. Joana era sensível à miséria dos idosos que encontrava nas ruas, dividindo com ele seu salário, o pão e o tempo de que dispunha. Aos 18 anos de idade, recusou uma proposta matrimonial de um jovem marinheiro, sinalizando Deus me quer para ele. Aos 25 anos, deixou sua cidade para ser enfermeira no Hospital Santo Estevão. Nesse meio tempo, ingressou na Ordem Terceira, fundada por São João Eudes. Deixou o hospital em 1823 e foi residir e acompanhar a senhorita Lecoque, mais como amiga do que enfermeira, com quem ficou por 12 anos. Com a morte da senhora Lecoque, herdou suas poucas economias e a mobília. Assim, sozinha, associou-se à amiga Francisca Albert e alugar um apartamento em 1839. Lá, acolheu a primeira idosa, pobre, doente, sozinha, cega e paralítica. Depois dessa, seguiram-se muitas mais. Outras companheiras de Joana uniram-se a ela na missão e surgiu o primeiro grupo, formando uma associação para os pobres sob a condução do vigário do Hospital Santo Estevão. Em 1841, deixam o apartamento e alugam uma pequena casa que lhes permite acolher 12 idosos doentes e abandonados. Sozinha, Joana inicia sua campanha junto à população para recolher auxílios, tarefa que cumprirá até a morte. Mas logo sensibiliza uma rica comerciante e, com essa ajuda, consegue comprar um antigo convento. Ele se tornou a casa-mãe da nascente, congregação das irmãezinhas dos pobres, sob a assistência da Ordem Hospedeira de São João de Deus, hábito que depois recebeu tomando o nome de Joana Maria da Cruz. Adotando o voto de hospitalidade, imprimiu o seu próprio carisma. A doação como apostolado de caridade para com quem sofre por causa da idade, da pobreza, da solidão e outras dificuldades. Assim foi o humilde começo da congregação, que rapidamente se estendeu por vários países da Europa. Quando Joana morreu na França, em 29 de agosto de 1879, na casa-mãe de Perni, as irmãzinhas eram quase 2.500, com 177 casas em 10 países. Em setembro de 1885, estenderam-se na América do Sul, fundando a primeira casa na cidade de Valparaíso, no Chile, a qual logo foi destruída por um terremoto e reconstruída em Vinha del Mar, atualizando-se às necessidades temporais. Hoje são quase 200 casas em 31 países na Europa, América, África, Ásia e Oceania. Uma obra fruto da visão da fundadora Jean Jungan, ou Madre Joana Maria da Cruz, que soube intuir as necessidades mais profundas dos anciãos, e entregou sua vida a seu serviço, para ser festejada no dia de sua morte, como disse o Papa João Paulo II, quando a beatificou em 1982. Ela foi canonizada pelo Papa Bento XVI, no dia 11 de outubro de 2009. Santa Joana Maria da Cruz, rogai por nós. Amém. Oração Oração a Santa Joana Maria da Cruz. Com muita fé, façamos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Pai de bondade, dai-nos a graça de seguir o zelo de Santa Joana pelos idosos, e respeitar as pessoas da terceira idade, como verdadeiros filhos de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.